Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Soraya do blog Mundo de Soraya e hoje eu vou fazer mais uma videoaula para vocês para o programa Círculo na TV. Para a aula de hoje eu vou fazer esse tapete, que é o tapete 3D, que me pedem bastante a aula dele, então eu decidi fazer ele hoje para vocês. Para esse tapete nós vamos usar os seguintes materiais, o Barroco Maxcolor azul com o número 2194 e o Barroco Maxcolor branco com o número 8001. Vamos usar também uma agulha Barroco, o número 3,5 e uma tesoura para cortar o fio quando arrematarmos o nosso trabalho. Bom pessoal, é isso. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vamos iniciar com o Maxcolor na cor azul. Então, faça uma laçadinha e agora vamos fazer um cordão com 56 correntes. Então, siga fazendo uma, duas, três, quatro, cinco e vai fazendo assim até formar as 56 correntes. Eu vou fazer as minhas e já volto mostrando para vocês. Olha só, fiz o meu cordão com 56 correntes e agora eu conto três correntes, uma, duas, três. Na quarta, pegando só a argolinha, ó, da frente da corrente, eu faço mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, um, dois, três. Contando com as correntinhas, eu fiquei com quatro pontos altos. Três correntes, uma, duas, três. Pulo dois pontos de base, ó, um, dois. Vou no terceiro, na terceira correntinha, pegando só a argolinha da frente e faço três pontos altos. Um, dois, três. Então, eu fiz três pontos altos no mesmo lugar novamente. Três correntes, uma, duas, três. Pulo dois pontos, duas correntes de base, vou na terceira pegando só a argolinha da frente e faço três pontos altos. Um, dois, três. Três correntes. E vou seguir assim até o final desse cordão. No último, na última correntinha, eu vou terminar como eu iniciei, com quatro pontos altos. Mas eu já volto mostrando pra vocês como é feito. Ó, cheguei aqui no final. Três pontos altos no mesmo lugar. E aí, na última correntinha, ó, pegando só a argolinha aqui da frente, eu faço mais um ponto alto. Onde eu vou ficar com quatro pontos, como a gente fez lá no início. Sobe três correntes. Uma, duas, três. Essas três correntes já correspondem a esse primeiro ponto alto. Laça a agulha. E agora aqui, ó, eu tenho esses três pontos altos que eu fiz no mesmo lugar. Então, eu vou pegar o primeiro pontinho aqui, ó, entre, ó, um ponto e o outro. E trabalho nesse ponto, ó, no ponto alto, mais três pontos altos. Um, dois, ó, e três. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Trabalhei no ponto alto, ó. Aqui estão os outros dois. Eu faço três correntes. Uma, duas, três. Três correntes. Vou para o próximo bloquinho de pontos altos. E repetir. Então, eu pego o primeiro pontinho alto do bloquinho, ó. E nele, eu faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Três correntes. No próximo, novamente. E vai seguir, assim, toda essa carreira até o final dela. Depois, eu volto mostrando pra vocês como faz lá no último pontinho, né? Aquele que tem um ponto alto a mais. Eu já volto mostrando, tá bom? Olha só, completei toda a carreira, ó. Reparem que já tá ficando o ponto. Ele fica super bonito, esse ponto. E aí, aqui no final, eu terminei aqui. Lá no primeiro ponto, eu fiz três pontos altos. E aí, não esquecendo que aqui, nós temos aquelas três correntes que subimos. Ou seja, um ponto a mais. Então, eu não faço corrente, ó. Fiz os três pontos altos. Laço e faço mais um ponto alto na corrente, ó. Onde foi feita a corrente, na primeira correntinha, eu faço um ponto alto. E assim, eu termino como iniciei, ó. Com quatro pontos altos. Subo três correntes. Uma, duas, três. Viro novamente a peça e vou repetir, ó. Em cada primeiro pontinho alto de base, eu faço mais três pontos altos. Três correntes de espaço. Passo para o próximo. Novamente. Três pontos altos. E agora, essa base do tapete é feita toda assim, com carreiras de ida e volta. Dessa forma, tá? Eu vou fazer as minhas carreiras. E aí, eu já volto mostrando pra vocês quantas carreiras eu fiz. E vamos fazer o bico de acabamento. Terminei a base do meu tapete. Eu fiz um total, gente, de 50 carreiras. Todas daquela mesma forma que eu expliquei lá no começo do vídeo. Quem quiser também, pode medir com uma fita métrica. A minha base deu 61 centímetros. Mas, se vocês quiserem um tapete um pouco maior do que esse, podem fazer um pouco mais de carreiras. Aumentar o número de carreiras. E se quiserem menor, então, façam um número menor de carreiras. Não importa, tá? Pode ser um tapete gigante, grande. E aí, é nessa parte aqui que vocês vão fazer o aumento. Então, vão fazer mais carreiras. Essa aqui é mais mesmo, pra mostrar pra vocês um tapete médio, assim, mais ou menos. Eu não lembro quanto centímetro ele tem. Mas, depois, eu meço pra vocês, tá? Quando ele estiver pronto. Bom, agora, ó, eu vou subir. Eu vou precisar, na verdade, deixa eu mostrar pra vocês, fechar o meu tapete. Porque ele tá largo. Comparando com a parte lá de baixo, no início, onde começamos, ó. Ele tá bem maior, né? Ele tá largo. Então, o que nós vamos fazer? Fechar, pra ficar com o mesmo número de correntes lá do início. Como que eu faço isso? Eu subo duas correntes. Uma, duas. Viro a minha peça. E agora, ó, eu tenho aqui um bloquinho de três pontos altos. Então, eu conto o primeiro, o segundo, o terceiro bloquinho, pontinho de base. Eu faço um ponto baixo. Duas correntes. Novamente, pulo um, dois, três. E faço um ponto baixo. Duas correntes. Pulo as correntinhas. E no terceiro ponto dos bloquinhos, e último, né? Eu faço um ponto baixo. Duas correntes. Pulo as correntes. Conto um, dois, três. No terceiro ponto. Um ponto baixo. Duas correntes. E vou fazer assim até o final dessa carreira. Eu já volto mostrando pra vocês como faz lá o último pontinho. Cheguei no final da minha carreira. Aqui eu tenho duas correntes. E aí, agora, no final, eu vou fazer um pouco diferente. Então, eu vou pular as três correntes. E aqui eu tenho os bloquinhos com três pontos altos. Um, dois, três. E tenho mais uma correntinha, que é aquelas correntes que eu subi. Então, é na corrente que eu vou fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer, em volta de toda a peça, uma carreira de pontos baixos. Então, ó. Reparem que aqui, eu tenho um buraquinho que é onde eu fiz as correntes pra subir. Dentro dele, eu faço dois pontos baixos. Vou para o próximo, novamente, dois pontos baixos. No próximo, tem que tomar o cuidado pra não pular, porque ele fica escondido, ó, atrás do bloquinho. Então, esse aqui fica mostrando bastante, porque ele é maior, que não tem um bloco aqui, ele fica, né, mais visível. E esse fica bem atrás. Então, tem que tomar o cuidado pra não esquecer dele, senão vai ficar com um número menor de pontos. E aí, faz aqui também dois pontos baixos. E vai seguindo assim, ó, até o final dessa carreira. Em cada espaço desse, fazendo dois pontos baixos. Completei, ó, toda essa parte com pontos baixos. Como eu mostrei pra vocês no começo, em cada argolinha, dois pontos baixos. E agora, eu tô aqui no final, ó, na última argolinha. Então, aqui eu fiz dois pontos baixos. Aí, é que eu faço uma corrente pra formar o cantinho. E faço mais dois pontos baixos. E agora, eu sigo em cada argolinha de base, fazendo um ponto baixo. Ó, vou fazendo em cada correntinha, aliás, cada correntinha de base, um ponto baixo. E vai seguir assim, toda a peça. Sempre nos cantos, fazendo uma correntinha. E aí, ao contrário dos outros, na mesma argola, vão ser feitos quatro pontos baixos, separados por uma corrente. Faz todo o contorno da peça. E não esqueça de fazer a mesma quantidade de pontos, dos dois lados. E aqui no comprimento, também, tem que ter a mesma quantidade de pontos, pro seu tapete não ficar torto. Então, se aqui tiver, por exemplo, cinquenta e seis pontos baixos, lá do outro lado, também, terá que ter cinquenta e seis pontos baixos. E assim, o mesmo pros outros lados, pros cantos, tá? Eu vou fazer essa parte. E já volto mostrando pra vocês. A próxima, que é toda em pontos altos. E aí, é bem mais fácil de fazer, porque já estamos com a base. Mas, eu venho mostrando pra vocês como é feito. Olha só, contornei todo o meu tapete com pontos baixos. Só pra vocês terem uma noção, nas laterais maiores, eu fiquei com cem pontos baixos. E aqui nas menores, eu fiquei com cinquenta e cinco pontos baixos. E agora, pra finalizar, eu tenho aqui cinquenta e três pontos baixos. Então, lá, lembra como quando nós iniciamos, dentro da argola, fizemos apenas dois pontos baixos. E precisamos ficar com esse cantinho igual aos demais. Então, como que a gente faz isso? Dentro do espaço de argola, onde iniciamos, fazemos cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco. Para ficarmos igual a outra lateral, outro lado. E agora, lá onde eu iniciei, ó, no primeiro pontinho, onde eu comecei, o pontinho baixo, no começo da carreira, eu fecho... Ah, não, dois pontos baixos, desculpa, uma correntinha, como fizemos nos outros. E aí, lá no primeiro pontinho, ó, que eu tenho um ponto baixo, dois no primeiro, eu fecho com ponto baixíssimo. Corto o fio e faz o arremate. Pra fazer o arremate, é só separar, ó, três fios para cada lado. O Barroco Maxcolor tem seis fios, então, é só dividir ele no meio, três pra cada lado. Vira a peça para o lado avesso. Pega duas, as duas primeiras argolinhas que tiver na direção do seu fio. Ó, puxa três e deixa três lá. E agora, faz três nozinhos. Um, dois, três. Como vamos trabalhar aqui a base de pontos baixos, depois com pontos altos, então, podemos caminhar, ó, entre as correntinhas, com esse restinho de fio, até mais ou menos onde vocês acharem que é bom. Passa pra trás, corta, está feito o arremate. Agora, pessoal, eu vou usar o Maxcolor na cor branco. Porém, se vocês quiserem, vocês podem fazer o tapete de vocês com o Maxcolor todo em azul ou todo em branco. Fica bem bonito. Eu já fiz todo em cru, usei o Barroco natural e ele ficou lindo. Por que que eu vou fazer em branco? Pra mostrar pra vocês a diferença da base pro bico de acabamento. E também pra fazer um teste aí de como fica com duas cores. Quem gostar, pode também usar as duas cores do Maxcolor, que tem uma variedade de cores. Então, vocês vão poder fazer tapetes lindos aí, usando a imaginação, a criatividade de vocês e diversificando bastante as cores pra ficar uma coisa bem diferente, bem legal. Tá? Então, vamos lá. Com o Maxcolor branco, eu vou fazer agora em volta de todo o tapete, uma carreira de pontos altos. Então, vamos lá. Pra quem vai continuar com a mesma cor, não precisa arrematar. É só seguir daqui em diante, onde fechou com ponto baixíssimo. E quem vai mudar de cor também, assim como eu, aí é só fazer uma laçadinha pra iniciar o trabalho. E dentro, do lado direito da peça, claro, né? Onde fizemos, ó, os pontos baixos. Então, dentro do espaço de uma corrente, ó, que eu tenho um, dois pontos baixos. E aqui está o meu espaço. Ele está meio apertadinho por causa do ponto baixíssimo. Olha só. Aqui eu faço mais, faço um ponto baixo no espaço de uma corrente. Subo com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E dentro do mesmo espacinho, eu faço mais dois pontos altos. Então, eu faço um, que tá difícil, porque por causa do ponto baixíssimo, o meu espaço tá bem apertado. Ó, um, e dois. Agora, eu vou trabalhar as laterais. Então, eu vou seguir aqui, ó, em cada pontinho de base, eu faço um ponto alto. Vou fazendo em cada ponto de base, um ponto alto. Até o final da carreira. E aí, eu venho mostrando pra vocês o cantinho novamente. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Fiz em cada ponto de base, um ponto alto. Aqui, eu tenho aqueles dois pontos baixos. E aqui, ó, a correntinha, onde eu fiz o espaço. Então, eu tenho um ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, dentro do espaço de uma corrente, eu faço dois pontos baixos no mesmo lugar. Duas correntes. Uma, duas. E repito, fazendo mais dois pontos baixos no mesmo lugar. E agora, novamente, eu sigo, ó, em cada pontinho de base, eu faço um ponto baixo. Nas outras três laterais, três cantos, vocês vão fazer novamente como fizemos esse. Dois pontos altos no mesmo espaço, duas correntes e dois pontos altos. E lá no início, onde começamos, aí eu vou mostrar pra vocês como é feito, porque eu fiz um pouquinho diferente. Então, vamos lá, vamos terminar essa carreira. Cheguei no final da carreira, ó, completei cada pontinho, né, um ponto alto. Então, fiz em volta de todo o tapete, ó, os pontos altos em cada ponto de base. E aí, aqui no final, como começamos aqui com cinco correntes, três dessas correntes correspondem a um ponto alto. Por que que eu faço isso? Pra quando chegarmos aqui, da próxima carreira, não precisarmos caminhar com ponto baixíssimo. E já estaremos dentro do espaço. Eu aprendi isso com uma aluna no workshop, eu achei muito interessante. Então, eu vou fazer pra vocês aprenderem como é feito. Quem gostar desse procedimento, pode fazer assim. Então, ó, completei cada ponto de base um ponto alto. Aqui no final, eu tenho que fazer dentro do espaço mais um ponto alto. Porque em cada canto, eu fiz dois separados por duas correntes. E aqui eu tenho só um ponto alto. Então, eu faço no mesmo lugar o meu último ponto alto, ó. E conto uma, uma, duas, três correntes. Na terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. E aí, eu fiquei com dois pontos, ó, igual o outro lado, tá? Agora, dentro do espaço, ó, essa é a diferença que eu falei pra vocês. De fazer assim. Se fechássemos aqui, teríamos que caminhar com ponto baixíssimo. Como fechamos já aqui no comecinho dentro do espaço, então, ó, é só fazer um ponto baixíssimo dentro do espaço. E agora, novamente, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três corresponde a um ponto alto e duas ao espaço. Laça a agulha dentro do espaço, mais três pontos altos. Um, dois, três. Aqui nós ficaremos com o leque. Uma corrente de espaço. Pula um, dois, no terceiro ponto alto de base. Faça três pontos altos, um em cada ponto de base. Então, eu faço um ponto alto. No próximo pontinho de base, o segundo. E no próximo, o terceiro. Uma corrente de espaço. Pulo um ponto de base. Vou no próximo e faço, novamente, três pontos altos. Um em cada ponto de base. Dois. Três. Uma corrente. Pulo um ponto de base. Vou no próximo. E repito, fazendo em cada ponto de base, três pontos altos. Uma corrente. E vai assim até o final da carreira. Aí, lá no cantinho, tem que fazer o bloquinho com leques. Mas, eu já volto mostrando pra vocês como faz o canto. Olha só, completei toda a carreira com os bloquinhos de três pontos altos e uma corrente. E um pontinho alto em cada ponto de base. Cheguei aqui no final, terminei com um bloquinho de três pontos altos. Aqui, eu tenho um, dois pontos altos. Eu vou pular os dois, vou dentro do espaço. E vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntes. E no mesmo espaço, eu faço mais três pontos altos. Formando um leque. Ó. Formei um leque. Fiz o cantinho. Uma corrente. Novamente, pulo. Um, dois pontos de base. Vou no terceiro. E faço um ponto alto. E aí, eu vou fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Até formar um bloco com três pontos altos. Uma corrente. Pulo um ponto de base no próximo. Em cada pontinho, eu vou fazendo um ponto alto até formar o bloquinho com três. Uma corrente. E vai fazer assim toda a carreira. Em cada, em cada canto, vocês vão fazer esse leque. E aí, eu volto mostrando o final daquele que a gente iniciou lá, o primeiro pontinho. Tá bom? Aqui, pessoal, eu voltei pra mostrar uma coisinha pra vocês. Eu ainda tô, ó, naquela primeira parte do comprimento, aquela parte que é menor. E, só aqui, se eu ficar pulando um pontinho de base, aqui no final, não vai fechar certinho o meu bloquinho. Então, como que eu vou fazer? Faltam três blocos e três pontos altos. Eu fiz, contando com o leque, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E de agora em diante, ao invés de pular um ponto de base, eu vou pular dois. Então, três pontos altos, uma corrente. Pulo um, dois, no próximo, eu faço os blocos com três pontos altos, um em cada ponto de base. Uma corrente, pulo um, dois, no terceiro, eu faço novamente o bloco. Uma corrente. E aí, eu fiquei certinho aqui no final com dois pontos altos. Então, laço dentro do espaço, eu repito o leque com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente, pula dois de base, no terceiro, faz o bloco com três pontos altos, um em cada ponto de base. E uma corrente. É importante você... É importante não, é necessário que vocês confiram a quantidade de blocos ou de espaços que tem de um lado e do outro, que tem que ser exatamente igual. Então, se aqui, por exemplo, eu tiver cinquenta bloquinhos de espaço, do outro lado eu também tenho que ter. Aqui nas laterais vão ser feitas igual fizemos a anterior. E depois, aqui, essa parte menor aqui, a gente também vai fazer com a mesma quantidade. No final, fazendo esse esquema aqui dos três últimos blocos, pular dois pontos de base em vez de um. Pra ficar igualzinho pro seu tapete e não ficar com um lado maior e outro menor, tá? Então, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis blocos de espaço. Do outro lado, eu terei que ter também dezesseis blocos de espaço. Eu vou terminar minhas carreiras e já volto mostrando a próxima pra vocês. Completei toda essa carreira. Aqui nessa parte menor, eu fiz igual o outro lado. Então, nos dois últimos blocos de espaço, eu pulei dois pontos de base ao invés de um. Aqui eu fiz três pontos altos, uma corrente. E dentro do espaço, eu faço mais dois pontos altos. Na terceira corrente, eu fecho com ponto baixíssimo. Baixíssimo, ficando com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, formando um leque. Aqui eu fiquei com um total de dezesseis blocos de espaço, exatamente como do outro lado. Vou dentro do espaço, faço um ponto baixíssimo. Subo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ainda dentro do espaço, eu faço mais três pontos altos, que no final da carreira eu vou terminar o meu leque. Faço uma corrente. E agora, em cada bloco de espaço, eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Então, um, dois, três. Uma corrente. Passo para o próximo bloco de espaço e repito. Um, dois, três. Uma corrente. E vou fazendo assim até o final da carreira. Nos cantos, nós vamos fazer exatamente como eu mostrei na carreira anterior. Vamos fazer o leque para fazer o canto. Então, vamos fazer no mesmo lugar três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. E aí, aqui, quando chegar no final da carreira, também vamos fazer como eu expliquei anteriormente. Então, dentro do espaço, a gente faz mais dois pontos altos. E aí, sim, fecha com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Segue dentro do espaço com um ponto baixíssimo, sobe cinco correntes e continua. Essa peça, gente, tem um detalhe super importante que eu vou explicar agora pra vocês. Ó, essa parte menor do meu tapete, eu tenho dezesseis blocos de espaço. A parte maior, eu tenho vinte e oito blocos de espaço. Vocês observaram que ambos os lados eu tenho números pares? Pois é, não poderia ser essa parte menor ímpar e a parte maior par. Ou vice-versa, porque no final, no meu bico de acabamento, eu vou precisar de número ímpares para fazê-lo. E se um lado tiver par e o outro ímpar, então meu bico não vai ficar legal, não vai dar certo. Então, todos os tapetes, aliás, não serve só pra esse tapete. Todos os tapetes que vocês fizerem, que o bico de acabamento exija que vocês façam um e pulir um, vai precisar que vocês tenham em volta de todo o tapete números ímpares de bloquinho de espaço, tá? Eu acho que vocês entenderam, né? Bom, nós vamos fazer um total de quatro carreiras dessas de blocos de espaço. Eu já fiz uma, essa aqui é a segunda e faltam mais duas. Eu vou fazê-las e depois volto mostrando pra vocês o bico de acabamento. Olha só, completei as quatro carreiras, todas daquela forma que eu expliquei pra vocês. Com blocos de três pontos altos e uma corrente de espaço. Nos cantos, os leques. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Fiz um total de quatro carreiras. E contando com aquela carreira de pontos altos, então, ficaram cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos fazer o bico de acabamento. Então, eu cheguei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o finalzinho, igual eu ensinei das outras carreiras. Terminei com dois pontos altos. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Sigo dentro do espaço e faço um outro ponto baixíssimo. Como nós não vamos mais trabalhar, será a última carreira, então, eu já vou fazer o leque completo. Subo três correntes e trabalho aqui dentro mais quatro pontos altos. Com essas correntes, eu fico com um total de cinco pontos altos. Então, dois, três, quatro, cinco. E agora, eu vou fazer um picô. Um, dois, três correntes. Pego as duas argolinhas, ó, do ponto. Faço um ponto baixo. E agora, eu faço dentro do mesmo espaço, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu fiquei com um total de dez pontos altos separados por um picô. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, três. Sobe três correntes e repete aqui um picô. E volta e faz mais três pontos altos. Um, dois, três. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo, repete. E vai intercalando assim, em cada espaço. Três pontos altos, um picô, três pontos altos. E no próximo espaço, então, prende com um ponto baixo. Nos cantos, faz igual ao primeiro. Cinco pontos altos, um picô e mais cinco pontos altos. E vai fazer assim, em toda a peça. E aí, eu já venho mostrando aqui o final pra vocês. Completei, ó, toda a peça. Daquela forma que eu mostrei pra vocês, que eu expliquei. Aí, chegando aqui no final, um ponto baixo. Lá na primeira correntinha onde iniciamos, fechamos com um ponto baixíssimo. Corta o fio e faz o arremate, como eu já ensinei nesse vídeo. O tapete está pronto. Deixa eu mostrar, tentar mostrar pra vocês aqui como ele ficou. É um pouco difícil, porque a câmera está muito perto, ó. Mas, acho que dá pra vocês terem uma noção. Olha só. Como eu falei, ele pode ser feito todo de uma cor só, que fica bem bonito. Eu espero, gente, que vocês gostem, que consigam fazer ele. E eu vou pedir pra vocês compartilharem o vídeo. E, se possível, clicar em gostei. Um beijo especial em cada um. Tchau! 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 Tchau, tchau.